Ele está te visitando nesta hora, oh, aleluia Fala pra Ele, meu coração é seu, Jesus, minha vida é Tua, faça morada em mim Vem visitar, vem visitar o Teu povo com renovo O Teu Espírito enche o nosso ser É a Tua promessa que a última casa maior glória terá Maior glória terá do que a primeira Nós precisamos, nós precisamos do poder celestial Queremos beber da água que descedenta Se daquela pedra espiritual Que faz de errar nos adestinhos Aonde? No nosso interior Fala pra Ele, que lindo Que lindo é Te servir, quão maravilhoso é Te louvar Contigo entrar em comunhão E poder Te adorar Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Nessa hora Há uma força me levantando É o Teu poder que me visita Agora Liga de novo o tabernáculo de Davi Liga de novo o tabernáculo de Davi Como? De puro louvor Que vem de Ti Pai, queremos te sentir Te tocar, te acarinhar E muito, e muito, e muito, e muito, muito Te amar Venha Venha nos ajudar, Senhor Venha nos envolver e nos tomar Em Teus braços benditos, fortes, santos E de cada lado Senhor, venha Senhor, venha Nos sustentar Que lindo Deus Que lindo é Te servir Quão maravilhoso é Te louvar Contigo entrar em comunhão Contigo entrar em comunhão Há uma força Há uma força me levantando Há uma força me levantando É o Teu poder que me visita Agora Canta pra Ele Canta pra Ele Que lindo é Te servir Com toda a sua alma Diga Que lindo é Te servir Quão maravilhoso é Te servir Quão maravilhoso é Te servir Estás comigo Nessa hora Jesus está Te levantando Há uma força me levantando É o Teu poder que me visita Agora Agora Pode aplaudir mais forte a Jesus Amém 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 Obrigado.